Música Chega com mais, quem quer batalha boa grita sangue Sangue Bandido Música Começo a fazer a minha rima assim, estruturando ela do início ao fim Você não fica bom nem utilizando autotunes e parece até aquele demônio do Baby Looney Tunes O demônio lá de Madagascar, e é do Taz que eu vim aqui falar E eu olho pra tu de novo, salve o sabota Mauro Você parece o Baby da família dinossauro Você parece muita gente Olho pra tu, você não é inteligente Nem parece tão freestyle e competente Agora eu quero ver se é real aquela coisa de não julgar o aparente Então me apresente algo decente Porque senão eu nem vou descer a sua patente Mata ele! 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 Pede festela cadente mas não vira Marechal Mata ele! Mata ele! Pede! Pede festa é laca a dente mas não vira Marechal Mata ele! Pede um voto e sabe que você não sabe Então cê tá ligado que o seu verso não cabe E mano, na moral, agora você tentou mas geral sabe que aqui cê já mandou mal E mano, Marechal é do Exército sem Kao Só que só funciona a batalha aqui, isso é no exército Barulho pras rimas do Choice Barulho pras rimas do Arreps Fazer o Arreps, Arreps e recomeça Muita energia, família Quem quer batalha boa, grito o quê? Segue! É família dinossauro, eu tô ponto pra guerra E é por isso eu sou o maior predador que já existiu na terra Aê, essa aqui você não fez E é por isso eu falo com claro português Aê, te usar por isso na moral Aê, você não sabe fazer, lima boa no instrumental Eu sou o predador, se é presa, cê não entende Mas já que a questão é presa, hoje eu quebro o seu dente Aê, essa cê ainda não pegou E é por isso, mano, que cê não elaborou E mano, na moral, cê eu tô no intuito É ciso e pra ganhar divulgação nem preciso de muito Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, cê veio pra quebrar parede, seu mané Vim pra quebrar sua arcada dentada, igual eu fiz com a do Pelé Cê vai ficar fodido, vai ficar quebrado Lá no RJ, perto e fico apegado Volto nesse flow, que tá bem elaborado Você sabe que agora meu mano tá exercitado Cê disse que eu não existo, cê na moral Aê, até travei, mas mano, isso não foi legal Cê diz que eu não exercito a função, mas só que eu sou tipo Messi Função não se exercita, se exerce Seja interessante, você é muito bobo Sinceramente, mano, especial, foda-se a Globo Aê, na moral, eu não quero seu marechal Quero ser Miss Choice, que te mata estilo original Terceiro! 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 Então tira meu paroim, pôr aí, quem que vai começar? Você vai começar Você vai pedir o quê? Você vai pedir o quê? Você vai pedir o quê? Então vai, Joyce começa, bate e volta, terceiro round Quem que é o terceiro round, cabuloso, grita o quê? Saque! 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 Ei! 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 Boa! Ai! 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 Ae! Isso que é bonito pra carai, mano, é me sinto em casa, me sinto em casa Aí eu tô em SP e me sinto em casa fazendo freestyle Você não é a Raps, é a cópia do Jafari Mano, os trocadilho é muito parecido Mas tipo assim, meu mano, você nem vai ser o inimigo Cala a boca, você é o Joyce Minha rima é discussão patada, então você só tomou coice Mas esse é Ruela, é coisa de cavalo e a sua mente tá na cela Nada disso, mano, é que você boia É porque aqui é o Barada, é tipo cavalo de Troia Mas só que não é um ataque traçoeiro Eu te bato pela frente, estilo verdadeiro Cala a boca, tio, na moral E é por isso, mano, que eu já chego no instrumental E tipo assim, é sem brincadeira Constrói uma estátua, cantar com fogo no cavalo de madeira Na moral, isso que é rima agora Porque eu faço breve, é ser bem legal Aí, meu mano, na moral, que verso aqui no Fosca Porque você não é atoa e não ganha o Oscar Cala a boca, eu sou ligeiro O único jeito de você me vencer é ser no traçoeiro Aí, tiozão, por isso o seno é verdadeiro Agora você tenta, só que o seno é ligeiro Diz que quebra a presa, mas agora isso é um massacre Não sou traçoeiro igual cobre, é tigre, dente de sabre Peguei o fã, mas sou tão fã do pesado Agora só no verso, muito calmo e elaborado E é por isso, vou te matar É que eu sou o homem das cavernas, sou treinado pra te caçar Aê, eu estudo sua espécie E eu sou tão foda que escreve o rap e pintura rumpestre Caralho! 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 Então é isso família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Choice? Caralho! 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 fáá! Caralho! Caralho!